Sai agora, se desprenda Não tenha medo de amar Sai agora, se arrependa Vamos ver o sol raiar Na beira do mar E andar com os pés descalços Vou te beijar um pouco Vou te abraçar um pouco Pois todo tempo é pouco Vamos viver a vida Vem dançar comigo Tudo é mais bonito com você Vem cantar comigo Tudo é mais bonito com você Lá, 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 Sai agora, se desprenda Não tenha medo de amar Sai agora, se arrependa Vamos ver o sol Raiar na beira do mar E andar com os pés descalços Vou te beijar um pouco Vou te abraçar um pouco Pois todo o tempo é bom Vamos viver a vida Vem dançar comigo Tudo é mais bonito com você Vem cantar comigo O mundo é mais bonito com você Lá 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 Tchau, tchau